Em seu coração sempre foi Sentimentos e esperanças de glória Que nem mesmo os deuses possuem E que lhe darão a vitória Lute sempre pelo céu, avance Bravo guerreiro jamais se canse Usando a força que há em seu coração Para sempre a luz vai brilhar na escuridão Uma chama em seu coração É seu cosmo, é seu poder Pra vencer qualquer missão Que ele for pra nos defender Lute sempre pelo céu, avance Bravo guerreiro jamais se canse Usando a força que há em seu coração Para sempre a luz vai brilhar na escuridão Lute sempre pelo céu, avance Bravo guerreiro jamais se canse Usando a força que há em seu coração E para sempre a luz vai brilhar na escuridão Lute sempre pelo céu, avance Gostou-lubil, Assuna em seu coração Obrigado.